Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Mais vídeo pessoal, nesse vídeo que eu vou mostrar aí Top 5 decorações pra vocês fazerem no Minecraft de vocês, tá bom pessoal? Então assista até o final aí pra não perder nenhuma, tá bom pessoal? Lembrando que eu tô utilizando o Minecraft 1.20 Pessoal, e a primeira decoração pra você fazer no mapa de vocês É um tapete, tá bom pessoal? Vocês vão aí cavar um... No caso vai ser a casa de vocês, né? Vocês viram um lugar bom aí E vocês vão cavar assim, no chão E vocês vão colocar água dessa forma Depois vocês vão pegar laje de tijolos de carmesim pessoal E vão colocar assim ó Lembrando que tem que ser laje só na parte de cima Certo? E aqui pessoal, vocês vão utilizar essa gorgônia de fuga E vão colocar aqui em cima Olha como é que fica top pessoal Muito top mesmo Tá vendo? Vocês tem que colocar água por baixo Pra ela não ficar desse jeito aqui, certo? Vai ficar assim É um tapetinho pra vocês colocarem na casa de vocês, tá bom? E pessoal, a segunda decoração é um poço Vocês vão cavar aqui quatro Depois ir dois de profundidade Vão colocar duas águas Uma aqui e uma ali E aqui pessoal, vocês colocam um bloco aqui Aqui e aqui Vocês quebram aqui E vem substituindo a beirada pessoal Dessa forma aqui ó Beleza Aqui, vocês vão precisar ir do alçapão, certo? Vou pegar esse alçapão aqui mesmo E aqui pessoal, coloca um alçapão e fecha ele assim Dessa forma aqui E aqui na parte de trás coloca um bloco Vão colocar três cerca Uma, duas, três Depois uma pra cá E coloquem a corrente assim E coloca a corrente assim pessoal Vai ficar dessa forma aqui o nosso poço E pessoal, a nossa terceira decoração aí Vai ser uma moldura, certo pessoal? E no caso vocês vão colocar um bloco aqui Um meio bloco, né? Vamos colocar alçapão assim pessoal Dessa forma aqui Vamos fechar Dois alçapão aqui ó Um em cima do outro Fecha os dois Aqui atrás vai ter Blocos sólidos, né? Aqui em cima vocês vão colocar Um bloco sólido E alçapão dos lados Coloca alçapão dos lados Pessoal, aqui vocês vão colocar um para-raio Uma moldura E um relógio pessoal E esse é o nosso relógio aí Caseiro Como vocês podem ver Fica bem bonitinho pessoal E vamos pra quarta aí Decoração que vocês podem fazer no mapa de vocês E se você estiver gostando do vídeo Deixa aquele likezão Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra ficar por dentro de todas as decorações Aqui do canal Tá bom pessoal? Pessoal, a quarta dica aí A quarta construção aí Decoração pra gente fazer pessoal É usando armadura pessoal Pra gente colocar as armaduras no caso Vocês vão colocar dois blocos Um meio bloco aqui Mais um aqui E dois blocos assim pessoal Dessa forma aqui Nesse daqui pessoal A gente vai colocar Um muro Pode ser muro de qualquer bloco Tá bom? Vocês vão colocar um muro aqui Certo? Vão colocar uma armadura aqui Quebra esse bloco Coloca um pistão apontado pra cá Aciona esse pistão Pode quebrar Quebra aqui Coloca aqui Eita Coloca aqui Certo? E quebra esse daqui E coloca aqui também Tá vendo pessoal? Vai ficar dessa forma aqui E agora pessoal Vocês só colocar aqui Ó No caso aí Vocês podem colocar É Aqui ó O alçapão do lado Família Que fica muito bonito também Ó Ou vocês colocam aqui um bloco E alçapão depois A ordem não tem problema Vou colocar Dois blocos aqui Só pra Tear apoio E dois alçapão aqui pessoal Esse seria o nosso armário E tem um outro armário também Pessoal Que é bem interessante A gente vai ter que utilizar aí Armário não Seria um guarda armaduras Não um guarda roupa Pega o ejetor Coloca o ejetor aqui ó Assim ó Aqui vocês vão colocar Um bloco normal Que é o bloco Que vocês vão Ficar né Aqui em cima Vocês vão pegar um andame Pega um andame Coloca um andame aqui ó Dessa forma E aqui vocês vão colocar Uma armadura pessoal Uma armadura aqui Aqui E aqui pessoal E agora é só vocês acionar aqui ó Tá vendo pessoal? Acionei Elas vão pra cá E aqui como decoração Vocês podem decorar Como vocês quiserem Tá bom pessoal? Que fica bem topzera E os blocos também Vocês podem trocar os blocos aí Que fica muito top Olha aí Fica desse jeito E aqui vocês guardem aí No caso O capacete da armadura né Pessoal A quinta decoração É um fogão Muito top mesmo Aqui pessoal No caso que vão fingir ó Pra ficar retinho aqui ó A parede de vocês É essa daqui mais ou menos Tá vendo? Dessa forma aqui Vocês vão colocar Duas fogueiras Certo? Vocês vão Pode ser com outros blocos também Tá pessoal? Não precisa ser esses blocos não Aqui eu vou pegar um Alçapão aqui Diferente Vou pegar esse alçapão aqui ó É Vocês vão colocar aqui ó Dessa forma E aqui pessoal Vocês vão colocar Dois blocos aqui Vão colocar dois trilhos em cima E dois carrinhos com funil Certo? E vão quebrar esses dois blocos Tá vendo? Eles vão cair aqui Agora vocês coloquem um alçapão aqui Um alçapão aqui Coloquem um bloco aqui Um pistão aqui Apontado pra ele E acionam o pistão E do lado Vocês vão fazer Mesma coisa Pessoal Coloca um bloco aqui Um pistão apontado pra cá E acionam o pistão Beleza? Como vocês podem ver aí Ficou dessa forma Aqui em cima Só colocar aqui Vocês podem colocar um bloco Mais aqui E mais Um bloco assim E aqui em cima Esse bloco aqui pessoal E dessa forma Que vai ficar O nosso fogão E pra quem assistiu Até o final Pessoal Vou dar mais uma dica Vou mostrar pra vocês Como que faz Uma mesa de sinuca Pessoal Isso mesmo Vocês vão ter que pegar A placa aqui Certo? Vocês vão pegar Essa placa aqui E pega uma outra placa Certo? E Vocês vão pegar Alçapão Vou pegar aqui Esse alçapão aqui E vou pegar Tapete verde Também pessoal Deixa eu ver Esse tapete verde Mais escuro aqui Agora vocês vão fazer O seguinte Vocês vão colocar Aqui A placa Dessa forma Uma aqui Dessa cor E a outra Dessa cor Certo? E aqui vocês vão colocar Uma dessa Mais escura E uma dessa Mais clara Desse jeito aqui E aqui pessoal Vocês vão colocar O alçapão Circulando Certo? Dessa forma Aqui ó Circula tudo aqui Pessoal Vai ficar Dessa forma E coloca o tapete Opa E coloca o tapete Aqui em cima Olha como é que fica Top Essa mesa De sinuca Pessoal Beleza Olha como é que fica Topzeira Essa mesa De sinuca Tá bom pessoal? E foi esse o vídeo Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Tenham entendido Deixa o like Para ajudar Compartilha Manda para o teu amigo Fala para ele Mostra essas ideias Para ele aí também Para ajudar o canal E rumo a 100k Tá bom pessoal? Obrigado No mesmo que assistiu Até aqui Até o próximo vídeo Fui